A tentativa de homicídio praticada pelo próprio pai aconteceu em frente a quadra 3 do conjunto Morada Nova na zona sul da capital. A vítima, Esmalha Ívila, de 15 anos. A filha chegava no apartamento da tia, aqui nesse prédio. Estava vindo buscar uma outra irmã de 5 anos, que fica durante a manhã com a tia. A garota, que foi baleada pelo próprio pai, estava chegando exatamente aqui. Foi seguida. Ela tentou, aliás, ele tentou agarrar a mesma para colocá-la no carro. Ela acabou se soltando dele, acabou correndo e ele chegou a disparar pelo menos 4 tiros. Ela foi atingida, foi levada às pressas para o HUT. Ele chegou num carro, num Fiat 1, no vermelho. O pai. O pai, que é até roubado, que a polícia puxou a ficha dele. Aí ele veio para tentar puxar ela, para levar ela para dentro do carro. Aí ela mordeu ele e saiu correndo. Aí foi quando ele feitou 4 tiros e pegou a dor nela. A gente vê marca de sangue aqui. Aqui ainda, olha, marca de sangue da adolescente, da Esmalha Ívila. Então ela subiu, né? Subiu as escadas. Saiu aqui, olha, pedindo socorro. A tia ouviu os gritos, ouviu o barulho de socorro, né? Os gritos de socorro. Só que não sabia que se tratava da própria sobrinha. Antes de chegar no apartamento, ela caiu exatamente aqui, nessa escada. Eu escutei os gritos aqui do meu quarto. Aí quando eu apareci na janela, eu só vi um cara empurrando uma pessoa para dentro de um carro. Uma mulher, eu não sabia que era ela gritando e gritando. Era o próprio pai? Eu não sabia, ele estava de costas, eu não vi que era ele. Aí eu gritei assim, é assalto, é assalto. Aí o pai da minha menina desceu, querendo abrir a porta. Para ajudar, aí eu não deixei, sabe? Aí quando eu escutei o primeiro tiro, ela gritando. Eu escutei bem aqui. É o segundo. Eu digo, pronto, o cara vai entrar aqui, vai atirar de todo mundo, porque a porta está aberta. Aí quando eu escutei, eu só o segundo tiro, pronto. Aí quando eu abri a porta, o pessoal disse, é tua sobrinha. Quando eu abri a porta, ela estava já caída, bem na minha porta já. Estava na escadaria, né? Estava na escada já do apartamento. Estava na minha escada, já caída. Ele é um assassino, eu quero é que mande matar aquele ordinário. Aquele é um pedote, ele não é gente não, é um pedote. Ele é um... Se eu girei no momento dele, se eu tinha até matado ele. Assassino. Ele vai me pagar o que ele fez com ela. Ele vinha seguindo ela? Vinha lá do colégio, vinha seguindo. Já tinha ameaçado de morte? Já, ele ameaçou. E na dia, se tu me descobrir, eu vou te matar tu e te amanhã, pequenininha, lá na casa dela. Ela contou tudo pra gente. Aí eu peço a vizinha, a dona Dara, toma de conta, toma as providências da parte, porque senão ele vai matar a sua filha, sua neta.